Olá, meus amigos, tudo bom? A mensagem de hoje está no Salmo 37, versículo 25, que diz assim Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência me dingar o pão Com certeza, essa palavra de Deus é pra você O salmista Davi fala um pouquinho sobre a sua experiência e diz assim Sim, eu fui jovem, eu fui moço, mas agora já sou velho e durante toda a minha vida Eu nunca vi uma pessoa justa desamparada, nem a sua descendência me dingar o pão Então, se você quer ser realmente protegido por Deus, abençoado por Deus Se você quer ser uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que cresce espiritualmente Ou que cresce no seu dia a dia, uma pessoa realmente cheia da graça de Deus Você precisa ser fiel, porque Davi diz assim Nunca vi um justo desamparado Veja, um justo, não é qualquer um Portanto, a pessoa que não é fiel a Deus, infelizmente, ela fica desamparada E o inimigo consegue entrar mais facilmente na vida dela Mas se você for justo, fiel, tenha certeza que Deus não vai desamparar você Tenha certeza que você receberá a proteção divina A presença dos anjos, a bênção de Deus Mas a condição é É preciso ser justo, é preciso ser fiel A fidelidade, a obediência aos mandamentos de Deus A obediência aos princípios de Deus Faz com que Deus derrame sobre você bênçãos sem medidas Muitas vezes nós queremos as bênçãos, mas nós não queremos o compromisso Muitas vezes você quer que Deus cuide de você Mas você não está disposto ou disposta a obedecê-lo Então hoje, o convite é o seguinte Seja justo, seja obediente, seja fiel E Deus será fiel com você também Entendeu? É fundamental que você seja fiel a Deus O que está escrito em Mateus 7, 21 Diz assim Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai Que estás nos céus Pense nisso E tenha um bom dia na presença de Deus Amém 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 Amém